CAPÍTULO 3º DO CONTROLO EXTERNO DA ATVIDADE POLICIAL Artigo 9º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo § 1º. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais § 2º. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial § 3º. Representar autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder § 4º. Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial § 5º. Promover a ação penal por abuso de poder Artigo 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. § 5º. Promover a ação penal por abuso de corrigir e corrigir e corrigir e corrigir e corrigir e corrigir e corrigir.